. É, pessoal, começamos esse grande duelo entre Baianinho de Mauá e Orlei de Traiaçu, 10 mil, quem faz 10, jogo de bolinho nas pauleiras, Orlei já começa matando a primeira bola, vai tentar matar a bola 10. Foi matando a bola 10, a bola 10 não caiu. Agora, tem a vez o Baianinho de Mauá, já vai matando a bola no meio, é aí, pessoal, aí já vai executar a primeira, já vai fazer 1 a 0, Orlei já considera 1 a 0 o Baianinho de Mauá. Primeira partida vencida pelo Baianinho de Mauá, vamos à segunda, já foi matando a bola 10, a bola 10 do Orlei não caiu, parou dentro da boca, As três bolas abertas, o Baianinho tem a chance de trancar mais uma, pessoal, não conseguiu preparar bem. Foi matando a bola 10 no meio, deu o bico a bola 10 do Baianinho. Aí, a vez de Orlei, tentar vencer a primeira, a primeira já caiu, não preparou o B1-10, mas a bola está aberta, está em boas condições, vamos ver se ele consegue executar e empatar o jogo. Se matar 10, faz 1 a 1. Foi matando, pegou bem demais, jogo empatado, pessoal. Obrigado, viu, ele aqui. Vamos lá, pessoal, vou botar o placar aqui, eu estava botando as informações, patrocinadores. O jogo, nesse momento, está empatado em 1 a 1. Valeu, Marcos Vinícius, Baianinho e Marcos, são para mim os muitos sinucos, sem dúvida. Não só para vocês, como para todos nós, pensamos igual. Já estamos na terceira partida, a primeira bola já caiu. Só defesa do Baianinho na bola 7. Se nunca Bahia, tem sim, meu parceiro, tem sim. Granada, são 500 Baianinho, é, Granada. Difícil achar quem voa do outro lado. Gustavo Capim Grosso, meu parceiro, um abraço, estamos juntos. Um abraço para toda a galera que está com a gente aí. Só lembrando vocês que já entra na live, deixando aquele like maroto, dá aquela fortalecida para a gente, compartilha para geral, estamos juntos. Amigo Manoel, eu estou aqui deitado editando um vídeo para amanhã. Valeu, Di Juan, super abraço para vocês, viu, querido? Tamo junto. Vamos ver, Orley vai matando ali. Vamos ver se ele está... Pegou muito mal, Orley. Deixou a bola 7. Deixou a bola 7 na boca, mas a 2 parou colada, vai escapar. Hugo Reis, sai, Manoel, estamos aqui em se posse, tem que se jogar. É, meu parceiro. Hugo Reis, super abraço para vocês e para a galera de Cipó, minha cidade. Tamo junto. Juninho de Canuzos, boa noite. Boa noite, meu amigo Cebolão do Bahia, Sinuquinha. Tamo junto. Deu a transmissão, forte abraço, Marcos Viana. Só a defesa do Baianinho para cima do Orley. Deu aquela apertadinha ali no Orley. Orley tentou uma defesa ali diferentíssima. Olha, deu um repique. A bola parou aberta, mas não é uma bola fácil. Vamos ver se ele vai matando ou defendendo. Só a defesa do Baianinho para cima do Orley. A bola acabou parando aberta. Mais uma chance, vai ter o Orley. Quem sabe passar na frente do Baianinho. O Pernambuco não está presente, viu, pessoal? Não deu conta de derrubar a bola 2, o Orley. Perdeu a oportunidade de passar na frente do jogo. Um alô para a Tainha Sul. Um abraço para o amigo Orley e para a galera de Tainha Sul, que está ligadinho na live assistindo ele. Porque o evento, Matheus, não é na PSU. Valeu, Francisco. Não existe, não. Ele não é tornecido, não é tac forte. A bola sobrou para o Orley. A bola 2 sobrou no meio. O Orley pode fazer 2x1. E dessa vez ele não desperdiça. Passa na frente do placar. Faz 2x1 para cima do Baianinho, pessoal. Boa noite, meu amigo Ariel. Anel, eu acho que o Orley teve mais aulas com o Michael Encina. Pois é. Mas 15 dias atrás ele jogou com o gladiador, com o Michael, com o Gugu. Ele tinha aprendido, evoluí com certeza. Está mais forte hoje. Será que vai dar trabalho ao bruxo? Não vai dar trabalho. O Michael está em Santa Catarina, viu pessoal? Não está presente no salão. É uma pena. O Michael não está aqui. Com certeza teríamos o Michael Baianinho. Mas ele não está presente aqui. Em Anápolis, Goiás. Anápolis, pessoal. O jogo está rasgado aqui em Anápolis, Goiás. Sexta-feira. Já temos um belo jogo para a galera que gosta da Sinuquim. Se for rolando a bola 12, a bola 12 parou dentro da boca. Humberto, presente aqui de Portugal. Assistindo em Portugal, Humberto. Um abraço, Humberto. Amém, Floresta Negra. Boa noite, meu querido. Olha, ele já matou a primeira. Vai tentar matar a bola 4. Pegou bem a bola 4. A bola 13 está um dedo aberto. Será que ele vai matar aquela bola 13? Pois é, Luiz Braga. Já está dando. Está 2x1. Foi matando a bola 13, o Arley. Errou a bola 13. A bola 13 sobrou no meio. Respeitou o bruxo, o baileiro do Mauá. Jogo empatado. 2x2 é o placar. Campo Grande, Mato Grosso ligado. Um abraço para o Sipó, Diogo Souza. Tamo junto, Diogo. Um abraço. Um abraço, galera, de Iuyu. Um abraço para os fãs de Sinuquinha, lá de Iuyu, Bahia. O Danilo Caxias está assinando a Coreia do Norte. Tamo junto, Luiz Braga. Um abraço para toda a galera que está na live aí. Vamos ver agora a tacada em Baianinho. Bola 6. Já caiu, pessoal. Tentou segurar o bolão. Não preparou a bola 13. Vai partir para cima da bola 9. Foi matando o 9. Pegou bem demais. Estraloca a sapa. É, pessoal. Mas não conseguiu. Não conseguiu preparar a bola 13. Só a defesa do bruxo para cima do Orley. Aí, diga. O Maicon estava no Maranhão e agora está em... Do Maranhão ele foi para Santa Catarina. É a promoção no meio de novembro aí. O Orley enfrentando o estaco forte. Edwin Alves, estou em Anápolis, Goiás. Isso mesmo, amigo. Pessoal, só lembrando para vocês que o like é importante. Quem puder dar aquela fortalecida para a gente, dar aquela moral, deixa o like que vai ajudar muito a gente. Valeu? Um abraço para Ribeiro do Amparo. Baianinho, três tabelas. Defendeu bem. Esticou a bola 13. Mesma dificuldade. Ele foi matando a bola 13. Não deu conta e deu o bala 13. Bola 13 bateu no bico do meio. Voltou para a sapa do canto. Ficou preparado para o Baianinho passar na frente. Baianinho não perde o gol. Faz três a dois para cima do Orley, pessoal. Ele jogou com o Orley, é diga, foi 15 dias atrás. Só que o jogo estava no meio, em meio a uma live muito grande, muita gente não tinha assistido. E ontem a gente estreou o jogo, entendeu? Colocou. Colocou o jogo em estreia para a galera poder acompanhar. Um abraço para a galera de Ribeiro do Amparo. Tamo junto, galera. Exatamente, Yance. Pois é, pessoal. Para enfrentar o Baianinho, tem que ter ou muito talento, ou muita coragem, ou muito dinheiro. Você ter um desses três, já pode enfrentar o Baianinho para lá, pessoal. É ao vivo, sim, viu, pessoal? Estamos aqui direto. Que bola do Baianinho para fazer quatro a dois no placar. Estamos ao vivo direto de Anápolis, Goiás. Pois é, segundo cabaia. Também pensa assim. Mas o rapaz tem coragem e tem o dinheiro. Então, vamos para o jogo. Uma lupa para a grande. Vamos para o jogo. Gabriel, não ouviu o negócio por aqui, viu? Acabou não dando conta de derrubar a bola a oito. Alô para a galera do Acre. É isso aí, galera. Galera de várias regiões do Brasil ligadinho na live. Espero que você esteja colaborando com a gente. Deixando aquele live, compartilhando a live. Deixando um like e compartilhando. Olha, que graça usou o Baianinho. Trouxe o balão aqui para o lado do oito. Acabou não preparando. Pede para a Orley vir aqui em Brasília, na cidade do Riacho Fundo. Jogar 50 mil, meio contra 20 mil dele nos pau. Todo mundo quer jogo. Todo mundo quer jogo com a Orley. Está suave, meu parceiro Cláudio. Suave na nave. Falar a verdade, também estou com saudade de ver o Bruxo duelando contra o Maico, pessoal. É uma pena que o Maico não está presente. A defesa é diferente, mas deu conta de defender o Orley. No Ipique deixou a bola oito colada. Baianinho dá um esticão ali no Orley. Vamos ver a defesa do Orley. Vai para 10. Vai de repique, não. Tirando uma tabela e colocando a outra. Aqui da Banco Sergipe ligado na live. Pois é, estou sabendo, Jeová. O jogo está rasgado ali em Maranhão. Estava rasgado, acho que o Maico já saiu daí. E o cobrador está no salão também, tá, pessoal? O cobrador está a jogos aqui. Olha, o Orley caprichou tanto que o bolão pulou. E o Baianinho, com essa infração do Orley, chega a sua quinta vitória. Pois é, Caio. Essa é a realidade. É, os caras tem o dinheiro, pode perder um pouquinho do problema. Faz de conta que eu patrocínio para o estaco forte. Está realizando o sonho dele de jogar com o Baianinho do Mauá. Está não, Alain, está a ação toda. Ele saiu da Bahia só para jogar com o Baianinho, por isso é tira. Rodrigo, eu creio que nesse evento aqui, eu saio daqui com o evento, com o dia do evento Cipó já. Certo. A dada é definida. Pessoal, Orley é de Itanhaçu, Bahia, viu? Baianinho ali, Paulo Afonso, Bahia. E Orley é de Itanhaçu, Bahia. Aí, meu amigo, velho. Ele está aqui em Anábalo, desce para cá. Mas eu vou logo avisando, porque ele só joga o Tate Forte, viu? Só porque tem nome no gibi. É, foi matando ali o Orley. Acabou não pegando bem. Deu uma risadinha sem graça ali. O Baianinho tem a... Que graça que usou o Baianinho. Bateu com força, segurou o bolão. Preparou a oito. De palminho. Mas que pena que a bola ice deu o bico. Olha aí, vai matando a bola oito. Acabou não conseguindo derrubar a bola oito. Mexeu na bola amarela ali. A bola ice está aberta. O Baianinho foi matando a bola oito. Também não pegou bem o Baianinho. Acabou errando a bola oito. Estou ligado, Luquinha. Azul Moral. Estou ligado. Ele é açougueiro, pessoal. O homem é dono de vários frigoríficos. Lá na região tem açougueiro. Açougueiro não. O homem é empresário no ramo da carne bovina. Tem a chance de chegar a sua terceira vitória. O Orley. A bola ice está preparada. Vamos ver se reconcedeu para a bola ice. Não deu conta do recado do Orley. Não executou a bola ice, mas a bola ice parou colada. Escapou, Orley. Só defesa do Baianinho para cima do Orley. Valeu, Senuca Bahia. Vou tentar fazer uma entrevista com ele, sim. É, pessoal. Se temos bruxo da Sinuga, temos certeza de espetáculo. Se temos espetáculo, merecemos aquele joinha, aquele like. Mais uma belíssima bola do Baianinho para fazer 6x2. E para você, de uma vez por todas, deixar aquele joinha para nós. Então, Caio, o Pernambuquinho está no salão, né? Então, está até aqui na nossa frente. Está do lado de Júlia ali, está sentadinho ali assistindo o jogo. Quem sabe ainda não tem um grande duelo hoje ainda do Baianinho e um outro trago forte, né? Um Pernambuquinho, um Baianinho e Cobrinha. Quem sabe, né? Até mesmo o Baianinho e o Lobisomem, né? Quem sabe? É, mas não pode perder, né? Boa noite, meu parceiro. Vai ser Eduardo, lá do Sinuga, Esporte 07. Eduardo Camassari, super abraço para você. Tamo junto, garoto. Meu Deus do céu. Que linda bola 6 do Baianinho. Vai partir para cima da bola 4. Vamos ver se dá quando vai essa bola 4. Ficaria trancada. Esse pé de bola 4 embuchou, pessoal. Uma pena, mas a bola 4 não caiu. Não pegou bem, não deu conta. Sobraram todas as bolas abertas. Primeira já caiu. É, pessoal. Parou de pau. Bola preparada no meio. Tem tudo para chegar à sua sétima vitória. Ele não desperdiça, não decepciona. Faz 7x2 para cima de Olê. Só lembrando que esse jogo é nas pauleiras. Não tem vantagem, não, pessoal. Olê foi para cima do Baianinho no espal. Valeu, meu parceiro Rodrigo Lopes. Tamo junto. Catrina, pessoal. Se eu não estiver enganado, ele está na Paraíba. O Baianinho acabou errando a bola. Olê executa a bola 2. Vai matar a bola 13. Vai sobrar só o 7 na mesa. Deixou ali mesmo o bolão. 11 e 12 de dezembro. Bom Jesus da Serra Bahia ao palco. Mais de Gugu estarão presentes. Grandes jogos. Belíssimo torneio. Organização Cebolão. Um abraço, Cebolão. Tamo junto, garoto. Sucesso para você aí. Boa sorte. Vai dar tudo certo. Defesa diferente. Arriscado o Baianinho. Mas a bola parou colada lá em cima. Com certeza vai ver o Stefano. Pode ser para cá. Deu lugar com o Bruxa e só vim para a Anápolis. Estará sexta, sábado e domingo aqui em Anápolis, pessoal. Tentou matar a bola quase colada ali agora o Orley. A bola até embuchou. Sobrou o Baianinho. Muito distante. Mas não é impossível para o Baianinho de Mauá e ele faz oito a dois. Essa é a realidade do jogo. Até o momento é um jogo fácil. Para o Baianinho, está conseguindo sobrar no jogo. Faz oito a dois para quem faz dez. O Baianinho, nós também quero você falando o que está saindo para a nossa turma. Você está falando com os outros para o outro. Vem falar com o Baianinho de Mauá. O Baianinho de Mauá e o Baianinho de Mauá. O Felipinho joga muito, com certeza. O Felipinho é um ataque fortíssimo. É aí, Anclay. Realmente, esse é o pensamento da maioria. Um salve para a galera de Iambupe. Um abraço para toda a galera de Iambupe Bahia. Tamo junto, galera. Doutorio vai jogar e vai pedir partido para ele. Doutorio é bom disso, se jogar para o Olímpico. Doutorio Monteiro não está por aqui não, viu, pessoal? Doutorio Monteiro não está presente. Ótima bola cinco do Baianinho. Se o bolão desce... É, pessoal. Nessa posição aí, tem tudo para o Baianinho. O Baianinho vencer mais uma, pessoal. E não desperdiça com facilidade. Parece que colocou com a mão. Pifa na série, faz nove a dois para cima do Olímpico. Uma uva doce sem garoço. Essa, na verdade, tem garoço nenhum. Nem bagaço. Se bater mais uma, pessoal, bota dez mil no bolso. Pelo que eu vi aqui, parece que o Olímpico ainda topa, joga mais uma série com o Baianinho. Um. Foi matando a bola dois do Olímpico. Não pegou bem. Sobrou a bola nove, né? Bola nove no retão ali. Acho que ele vai dar um carretão. Seguiu aquele bolão. Seguiu, trouxe aqui para baixo. Quase prende aqui dentro da caçapa. Foi matando a bola dois, pessoal. A bola dois não caiu. Parou dentro da caçapa. Temos a bola três colada. Olímpico bate com força. O Olímpico volta aqui para baixo. Ele vai aplicar uma defesa ali para cima do Baiano. É, pessoal. Devejinha marota, duas cabelinhas. Deixou o bolão ali mesmo. A bola três sobrou no meio. Não é uma bola fácil, mas quem está jogando é o Baianinho do Balá. Foi matando o Baianinho. A bola três não caiu. Sobrou aqui no canto, mas o balão está muito distante. Não é uma bola fácil. Mas ele com certeza vai matando. Vamos ver se dá conta do recado. O Olímpico pegou muito mal. Passou muito longe. É, pessoal. Nesse jeitinho aí vai escapar do bruxo. É, o mesmo que escapar de uma queda de avião, viu, pessoal? E como eu havia dito, não escapou. Primeira série vencida pelo Baianinho por placar de 10x2. Mas não já azera ali. Aquele que eu estou vendo ali já vai para a segunda. Já vai engatar a segunda. Já vai engatar a revanche. 10x2 foi o placar da primeira série, pessoal. Baianinho do Balá. Então, vamos lá. Coloquei o placar aí, pessoal. Placar de série 1x0, Baianino e Mauá. Aí, ó. Como o Ralei falou, por causa dele, não é importado. 100% de madeira brasileira e foi feito na vitória e na conquista na Bahia. Bela reportagem feita pelo nosso amigo Galinha. Pessoal, já começamos a série rebancha, a segunda série. Obrigado, Marcos Vianna. Tamo junto. Super abraço pra você. Pássaro, mas realmente a primeira série foi muito fácil, 10x2. Vamos ver como é que vai ser a segunda. Baianino já começa bem. Matando e preparando. Passou, pessoal, uns 5 centímetros. Passou um pouquinho do ponto. Mesmo assim, ele vai matando a bola 10. Bola 10. Deu bico, pessoal. E bola quase sobrou aberta no meio. O que é que é isso, meu amigo Orléi? Tinha tudo pra matar, preparando. Ele matou, foi suicidando, pessoal. Desse jeito que complica a vida dele. Vai escapar de Baianinho, assim. Não sei quem é, não. Não sei quem é, não. Aí eu faço, isso é moleza. Tá realizando o sonho dele, jogar com o bruxo da sinuca, jogar com o melhor do Brasil. Jogar com a lenda viva da sinuquinha, a lenda viva da mesinha, o rei do paro ímpar. É... A verdade é essa. Ele tá realizando o sonho. E eu acho que é um prazer pra ele ver Baianinho matando as bolas na cabeça dele e fazendo 2x0 na segunda série. E Baianinho não tem negócio de exibir, não. Não tem negócio de muita conversinha, não. A bola abriu, ele vai lá e vai executar mesmo. A bola abriu, ele vai lá e vai executar mesmo. Eu conheço. Eu conheço. Dessa vez o Baraninho matou e colou a outra Não conseguiu preparar bem a bola certa Então pessoal, pra vocês enfrentarem o Orley Você tem que ter nome no gibi, viu? O homem só joga o taco forte Então não adianta nada vocês querem ficar pegando o cozidinho aí Que só é cozidinho que o taco forte Nada Lucas, o homem tem a pólvora Deixa o rapaz queimar Temos a primeira vitória do Orley Caiu a bola do Orley Chega a sua primeira vitória na segunda série pessoal Obrigado 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 A gente nem chama, né? A gente espera que siga o Marco Viano. Estamos aqui esperando por eles. Eu creio que tem jogo deles hoje ainda. Eu creio que quer quebrou o carro. Meu querido, vou chegar lá. Obrigado, meu irmão. Obrigado, garoto. É Anápolis, Goiás, meu querido. O Orlé está de volta à mesa. E aí, Orlé, como é que está você? Quer ver de mim? Petróleo, te mandou a raça. Falou que você vai dar um salve para ele. Orlé, Orlé. Orlé. Foi trocar de taco lá, Orlé. Agora a bola cai. Trocou de taco. Trocou de taco. Orlé, Rodolfo. Estamos juntos, garoto. Vamos ver o finalzinho desse jogo aqui, pessoal. O término desse jogo. Ficar na expectativa de outros bons jogos para o trâmite para vocês. O Orlé acabou de sair mais um. Salve para Beredas, Minas Gerais. Estamos juntos, galera. Temos um bom jogo, né? Temos baianinho na mesa. Espero que vocês estejam gostando. Quem estiver gostando, deixe o like. Se inscreve no canal, né? Para acompanhar, para acompanhar nosso trabalho, acompanhar os eventos que a gente anda pelo Brasil afora aí. Sexta-feira de jogos em Anápolis. Estaremos aqui até a segunda-feira pela manhã. Então, com fé em Deus, teremos muitas lives, bons jogos. Então, se ligue em nós, cole em nós, deixe o like, compartilhe. Se inscreve. Vamos que vamos. Bola do baianinho saiu de dentro. É assim. Vai crescer. Vai ficar com vontade. O Orlé teve a oportunidade, pessoal, de trancar. A parada estava roubada. Acabou que não deu boa bola a dois. E sobrou tudo aberto para a baianinha. Desse jeito aí, pessoal. O baianinho não perdoa. Vai fazer 3x1 em cima do Orlé. Um abraço, meu parceiro, Wade e Reis. Tamo junto, meu garoto. Um abraço para a galera de Cipó, que está ligada aí na live aí. Pessoal, não se esquece de compartilhar a live em todos os seus grupos de sinuque. No grupo da família, no grupo dos amigos. Compartilha para geral, pessoal. Nesses intervalos, entre uma parte e de outra, é a oportunidade de você deixar o like sem perder nada desse jogão. Pô, Marcos Viano. A agenda do baianinho é cheia. Praticamente todo final de semana, o baianinho está num evento. Marca um aí, faz uma forcinha aí para sair da toca, né? Vem no evento, o baianinho esteja presente. Aí você vai poder conhecer o baianinho. Não só o baianinho, como vários outros estados fortes que também se fazem presente. Melk Silva, do Berlande, um abraço. Sancho de Bahia, a galerinha toda ligada na live aí. Temos quase 700 pessoas na live. Eu agradeço a cada um de vocês. O baianinho, com a facilidade do mundo inteiro, faz 4x1. Está metendo as bolas, parece que não está... Parece que está brincando, parece que está treinando, pessoal. Facilidade muito grande de matar as bolas, o baianinho do Mauá. Vocês já perceberam a saída do baianinho, pessoal? Como é que está saindo com mais força, espalhando as bolas. Dando oportunidade para o Alei, tracar as paradas também. É 10 mil cada série, pessoal. Primeira série do baianinho venceu. Por 10 a 2, estamos na segunda série. Olha, o Alei executou a bola a raiz. Trouxe o balão aqui para baixo. Pode matar a bola assim. Conseguiu executar a bola assim. Só a defesa para cima do baianinho. Acabou pegando mal na defesa. A bola sobrou aberta. Desse jeitinho aí, baianinho pode trancar mais uma. Final de pé disso, a bola abriu. Ele vai lá e executa. Sem dó, sem piedade. 5x1 para cima do Alei. Não está dando chance alguma ao Alei. Viu só o que eu falei, pessoal? A saída do baianinho. Baianinho da audiência. Realmente, tem vários canais transmitindo esse jogo. É no repique que caiu a bola. Tem três canais lá de cá. Do lado de lá tem mais um, dois, três, quatro, cinco. Oito canais aqui. Todos os outros canais transmitindo baianinho do Malá. versus o Alei, né? Foi matando ali. Tentou mexer aqui na bola quatro. Acabou passando até perto, mas não abriu a bola. Mas tem que aplicar uma defesa para cima do Alei. Não, é uma defesa fácil. Mas ele pega bem demais. Que linda defesa do baianinho do Malá. Atirando a tabela e colando a outra. Está parecendo um treino mesmo, viu, Marcos? Concordo contigo. Eu rolei a bola praticamente colada. Ele teve a audácia de ir matando. Não pegou bem. A bola quatro sobrou no meio. Ele nem de meio vai, vai de canto. Meu Deus do céu. Baianinho do Malá. Tentando. A banca do balão. Tirando fumaça da caçapa. Faz seis a um. Para cima do Alei. Que linda bola. Errou em um canto e uma bola caiu no outro, pessoal. Foi matando a bola dez. Acabou não conseguindo. O Alei pagou para ver que o Mario vai não jogar. Também pensa assim, viu, seu Madruga? Nessa posição, era complicado. Mas cair seria uma bola linda. Não caiu. E sobrou. O Alei pode chegar para a segunda vitória. Não, João. Ele que é o patrão, viu. Ele que tem o vento. É, matou bem. Acabou não preparando tão bem, mas bolas... Bola e bolão aberto, né. Não deu conta, deu barbola a onze, pessoal. Bola um sobrou de reto. E mais um que mais nenhum. Só que é o porreco. Mais sete a um. Nesse momento temos Brasil e Alemanha na mesa. Virou meme, viu. Mais uma boa bola que eu olhei, acaba errando, pessoal. Deu conta de errar a bola sete. A bola sete estava reta no meio e deu conta de errar. A bola sete estava reta no meio e deu conta de errar. Mas o Bairro nem merece, pessoal. O Bairro nem merece. Valeu, Daniel Alves. Já deixou o like, meu pai? Que carretão que foi esse do Alemanha na mesa. Que carretão que foi esse do Alemanha na mesa. O Galinha falou que foi uma seguidinha. Que facilidade para matar a bola, Bairro. Preparou bem demais a bola dois. Olha só se ele conseguiu deixar esse bolão aqui. Do lado quinze aqui. Essa bola quinze cai, viu. Pois é, Zé, Daniel. Eu não vou dizer que sou igual a ele, porque eu não tenho a coragem dele. É, mais uma linda bola. Bata com força, bata com violência. Bota o bolão para girar. Vai tentar matar o quinze. Está aparecendo que ele vai tentar matar esse quinze. Foi matando o Baninho do Mauá. Bola quinze, pessoal. Estava mal posicionado, não deu conta. Ah, mas Baninho é o Baninho. Ah, com certeza, Dona Maria Andrade. Não sei da onde. E, lindo, corta o Orley. Galera, vibra com a segunda vitória do Orley. Pessoal, para a gente ter um jogo caro, a gente só precisa de coragem e dinheiro. Precisa de talento, não. Errei tudo aqui, velho. Até no coragem. E dinheiro. Está ótimo. Precisa nem de talento. Agora, sim. Com certeza. Obrigado. O pessoal, eu não venho bem. Obrigado. Quando tiver no alto, eu entendi. Você vai ter certeza disso que ele conhece. É, pessoal. Coragem para pedir o cabão. Pois é. Tem que ter o dinheiro e tem que ter coragem. O talento fica em segundo plano. Olha, lei e errei. Vai matando a bola 4, lei. Se prepara, mira, capri. É, pegou bem, pessoal. A bola foi lá dentro. Dá uma empuxada. Essa passou bem próximo. Quando a bola passa próximo, para mim, já pegou bem. A bola sobrou para o Baianinho. Com muita tranquilidade, facilidade. Para ele fazer 8x2. Primeira série, o Baianinho venceu pelo placar. 10x2 e a segunda, já estamos 8x2. Olhei, mirei e errei. A galera está fazendo é? O nome dele é meu, eu olhei? Não. Obrigado. O amigo Paulo Vitor, queria que você esteja equivocado. Vem, amigão. Dá uma verificada aí na resolução da imagem aí. Vai lá nos três pontinhos. Escolhe a resolução 720. Você vai assistindo a imagem top, viu? Já fiz o teste aqui, está legal. É, obrigado, galera, pelo feedback aí. Já está assim que a imagem está boa. Obrigado, galera, que deixou o feedback positivo aí, apoiando o canal, confirmando que a imagem está boa. Obrigado, galera. O que é que é isso, Baianinho de Malar? Que bola maluca foi essa? Uma bola passada na graxa. Ele deu conta de executar. Para mim, uma bola improvável. Muita técnica tem o bruxo na sinuca. Está de parabéns pela tacada. Já pagou o ingresso. É, deve ser, Marcos Pena. É, Danilo Caxias. Realmente. Gostei da ideia. Está pifado já. Está pifado e pode acabar agora. Se essa bola cair... Oi, 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 oi. Oi, ainda bem que a bola não caiu, viu, meu filho? Não ia pegar esse moleque com esse cabelo. Passou na frente da outra jogada. Não caiu a bola, não. Só do dele. Só do dele. Não ia pegar ele. Pessoal, deixa eu ver se é o seu local aqui. Jockey Club de Anáboros, pessoal. Local muito bem localizado. Está top. Será que vai matar essa 14 também? É que é isso, Marinho. A mesma tacada de novo. O Marinho na graxa. Dessa vez, a bola parou na boca. E Orley vai conseguir chegar. Seu terceira vitória. O Marinho, considera. Não deixa nele tacar. Valeu, Bruno Senna. Onde pega a senha para jogar contra o Orley? Aí, grande, você tem que virar taco forte, você tem que ter nome no jubi e ser muito famoso. Aí você já vai ter as credenciais para enfrentar o Orley. A trina está em casa aí. Ele não joga com bode, só joga com taco forte. O que é o meu parceiro? Ele é o meu parceiro. Não, não é? Não. A gente se ajudando. Eu falo. E o meu parceiro aqui. Desistido que é uma arte. Sempre eu aqui. Quando você toma força, estamos juntos. E o meu parceiro é o meu parceiro. Sempre, meu parceiro. Dona Clotilde. Pois é, Wellington Antunes. Falou tudo. Falou bonito. É taco de brinquedo, hein? Aquela ponta ali que o Orley tava jogando, eu jogava uma ponta ali há 6 anos atrás. É, pessoal. O Baianinho vai matando o Bola 15. O Bola 15 já caiu. A Bola 14 parou de reta. É uma bola de botar mais 10 mil no bolso. Com muita facilidade. Faz 10 a 3 pra cima do Orley. Vence uma série por 10 a 2. E vence a outra por 10 a 3. 2 a 0 pra cima do Orley. Mas, Henrique, com certeza se tem alguma coisa efetiva aí, vai atrás daí, vai ver que o grande entrou na Bahia aí. Vai andando. Tem que ir lá conversar, né? 2 a 0 pra cima do Orley. 2 a 0. Era o placar. Quem sabe teremos uma terceira série. Acho meio improvável. Valeu, garoto. Mas vamos ficar na expectativa de mais jogos. Foi acirradíssimo, né, pessoal? 20 a 5. 2 a 0 de série pra Bahia Nido Mauá vai Sorley. Quem sabe eles não estão armando uma terceira série, né? Danilo Caxias. Eu sou o Manuel de Cipó. Valeu, Danilo. Super abraço. Tamo junto, garoto. Tom do mundo. Campanha. Orley. Vem pra minha cidade. Vamo lá, pessoal. Faz aí a hashtag. Orley. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. E aí, o abisome, o abisome, o abisome queijou com o bruxo. Vamos ficar ligadinho aí que podemos ter bruxo versus lobisomem. Rapaz, que briga em bruxo versus lobisomem. Pessoal, galera que está na live aí, nesse momento temos quase 600 pessoas na live. Peço a cada um de vocês, humildemente, que quem ainda não deixou o like, dá uma força para a gente, pessoal. É de graça, não custa nada, não dói, entendeu? Não vai fazer falta nenhuma a vocês. Deixe o like para o canal, vai ajudar muito a gente, vai ajudar muito o nosso trabalho. Compartilha a live, se inscreve. Fica ligadinho aí, pessoal, que eu tenho convicção que teremos muitos bons jogos aqui a Nápoles. Fica ligadinho o nosso trabalho. Deixe o like para o canal, vai ajudar muito o nosso trabalho. Anei, o abisome, a gente vai ajudar muito o nosso trabalho. Anei, o abisome, a gente vai ajudar muito a gente, vai ajudar muito a gente. Obrigado.